Vamos falar disso então? Vamos começar falando disso porque a blogueira de baixa renda foi convidada para participar do programa Zona Olímpica. O nome do programa é Zona Olímpica. Ela é essa doutora aqui, a blogueira de baixa renda. Esse aqui do lado não é o Dantinhas, é o Beltrão da Casa TV. É importante deixar isso claro. E aí durante o programa, a blogueira da baixa renda questionou a Denísia, que é jogadora de vôlei, sobre uma fofoca, aquela fofoca, envolvendo Gabi e Sheila, ambas integrantes da seleção brasileira de vôlei feminino. Uma é jogadora e a outra é de comissão, da comissão terra. Era. A Denísia desconversou, disse que ele era um programa de família e que não era para colocar casos obscuros no ar. Eu amei esse caso obscuro. Isso é um caso muito obscuro. Não vamos falar disso não, por favor. Sem obscuridade. Ela disse que não fazia parte de fofocas. Aí depois que o programa acabou, a blogueira postou stories chorando, lamentando o ocorrido, mas apagou logo na sequência. Foram três stories, né? E no último, sei lá, um story tem quanto tempo? Um minuto? Era ela chorando 45 segundos e no final ela falando, eu não estou nem conseguindo falar nada, pessoal. Foi um story impressionante. Aí no dia seguinte, o Beltrão e a Denísia falaram que o programa ali era um lugar, era um local, não era um local para criar fofoca com ninguém, que o programa era para se divertir com muito respeito. Eu particularmente, volto a dizer, eu achei que a Cazé TV lidou muito mal com essa história. Acho que não... Assim, deram um peso, uma bobagem. Ah não, mas é a vida íntima das pessoas e tal. Cara, pode gostar ou não gostar da pauta, sabe? Mas acho que o jeito de levar é o jeito de levar, assim. E ficou parecendo que jogaram tudo na blogueira da Baixa Renda ali com a resposta do editorial que eles leram no começo do programa no dia seguinte. Porém, o Lucas Pazin tem bastidores. Tem bastidores dessa história. O senhor sabe... Só o senhor sabe o que de fato aconteceu. Conta para nós. Exatamente. Bom, eu fiquei... Um questionamento que se levantou aí depois de tudo isso é foi combinado, né? Elas combinaram de falar sobre isso, né? Porque muita gente ficou questionando isso. E eu descobri o seguinte, que a blogueira de Baixa Renda chegou lá na Cazé TV, nos estúdios, um pouco antes, né? Aquela coisa de praxe ali do programa, um pouco antes. Ficou assistindo a abertura das Olimpíadas junto com o Beltrão ali e ficaram conversando sobre o que poderia rolar, o que eles poderiam falar quando começasse o Zona Olímpica. Aquela conversa ali, aquela reuniãozinha do que pode ser falado. E ela perguntou, né? Tem algum assunto que eu não posso falar? Tem algo que vocês preferem que eu não fale? Tem algum tema delicado? Porque ela era convidada ali, né? Podia ter algum tema delicado. E aí, eles responderam pra ela o seguinte, não, é um programa livre. Você pode falar do que você quiser. E é até engraçado que você não entenda de todos os esportes, porque o programa é mesmo pra descontrair. Então, né? Era esperado que talvez ela fizesse até uma pergunta considerada sem noção, ou entrasse num tema meio sem noção, porque, de fato, ela não tinha noção de todos os esportes. E ela foi convidada justamente por isso. E aí, eu descobri que nesse camarim ainda, nessa conversa, eles chegaram a falar sobre a fofoca do vôlei, né? Numa conversa ali informal, falaram. E aí, alguém da equipe virou e falou assim, olha, isso precisa ir pro ar. Falem sobre isso, dessa forma que vocês estão falando aqui, dessa forma descontraída. E pronto. Isso ficou ali na cabeça da blogueira, e ela chegou e tratou o assunto. Só que aí, o que eu percebi que aconteceu é, no ar, ao vivo, foi conduzido de uma forma que ficou parecendo um climão. Ficou ali como se a Denise não tivesse gostado do tema. Ela fez até, acho que mais do que as falas da Denise, as caras e bocas que ela fez, era de um pouco insatisfeita ali com o que estava rolando. E aí, a blogueira percebeu, opa, não é exatamente da forma que a gente tinha falado. Eu vou ficar na minha, né? Não sei o quê. Quando acabou o programa, que elas viram a repercussão toda, eu soube que a blogueira foi pedir desculpa pra Denise. Falou, olha, eu tô vendo essa repercussão toda, eu não acho que eu fiz exatamente algo que tenha te magoado, mas queria te pedir desculpa, né? Se eu te magoei, eu vim aqui de convidado. E a Denise pegou e falou, não, não se importa com isso, não liga pra isso, não liga pra esses comentários, e tudo mais. E tinha ficado tudo bem. Só que aí veio esse posicionamento, essa forma que a Cazé TV lidou com a situação, que eu também achei que ficou um pouco parecendo colocar todo o peso, que nem devia, né? Nem deveria ter peso essa história, mas tentando colocar todo esse peso nas costas da blogueira de baixa renda. E aí, ela realmente ficou mal. Ela realmente estava triste, estava complicada. A gente tentou conversar com ela, a gente queria que ela participasse do Central aqui pra falar, pra poder contar sobre isso. Eu conversei com ela rapidamente, assim, e ela falou, eu não quero nem comentar sobre isso num programa, não quero falar sobre isso, porque eu ainda estou mal, ainda estou digerindo. Eu sustento a minha família com o meu trabalho de blogueira, eu mudei a vida da minha família com esse trabalho. E agora, as pessoas estão me ameaçando, estão indo nas redes sociais ameaçar os trabalhos que eu faço, reclamar com as marcas. Então, acabou que virou uma coisa grande e era uma coisa não exatamente combinada, porque eu acho que eles não combinaram o que ia falar, mas deram total liberdade. Eu também sei muito isso, porque quando eu sou chamado pra um programa, pra algum lugar, pra comentar alguma coisa, eu pergunto, tem alguma coisa que eu não posso falar? Tem alguma coisa que é melhor eu não tocar nesse assunto? Essa fofoca não vai pegar bem e tal? Eu pergunto. Então, assim, eu entendo, quando me dão liberdade pra falar o que eu quero, é liberdade pra falar o que eu quero. E eu acho que a Cazé TV combina, né? Pelo menos combinava com essa liberdade aí. Não sei o que aconteceu, que de repente virou um assunto tão sério, com cancelamento, com hate e todo mundo, e a Cazé acabou preferindo levar pro lado sério da coisa, em vez de brincar com isso tudo também. Perfeito. Bárbara Sarin. Pois é, eu concordo com o Pazinha, assim. Eu acho que a partir do momento, né, em que existe uma combinação em que a pessoa pergunta se pode falar, se tem alguma coisa, né, que incomodaria de falar, e ela tem essa liberdade pra poder falar o que quiser, e estando ali numa posição em que, né, era óbvio, até mesmo que não dissessem isso pra ela, mas era óbvio que chamaram pra descontrair, porque ela não é entendedora do assunto, então ela não é uma especialista em esporte. Então, ela estaria ali pra representar essa galera que assiste só em período, né, de Olimpíada, só em época de Copa do Mundo, e essas pessoas acabam sabendo por fofocas mesmo das coisas, né, e isso acaba atraindo mais. E até acho que ela jogou de uma forma que poderia também ter sido conduzida de outra maneira. Até, acho que a Denise pesou um pouco o clima ali, porque ela poderia ter, né, ah, não tô sabendo dessa fofoca, e brincar e tal, né, mas quando ela fala ali que é uma coisa obscura, as caras e bocas, aí a gente fica na dúvida. Depois eu assisti esse vídeo mais vezes pra pensar, será que ela quis brincar? Eu falei, será que ela quis brincar com isso? E não ficou muito claro pra gente? Ou será que ela realmente não gostou? Porque assistindo, pra olhar ali pras caras e bocas da Denise, e eu não consigo chegar numa conclusão, assim, realmente fica muito aberto. Então, cada um interpreta de uma forma, né, a blogueira de baixa rede que foi indelicada, ela que ficou incomodada, mas poderia ter sido colocada de uma outra maneira. E aí não fica o peso também só pra Denise, né, acho que o Beltrão também poderia ter cortado ali, vendo que não tava indo por um caminho legal, ele como apresentador deu mais corda pra que ela contasse mais a situação. Então achei que o erro ficou pra KZTV, né, a menina foi como convidada, pode ter sido uma sem noção, mas já era esperado que fosse sem noção. Não, é, só pra... Pode falar. Só pra complementar, que a Bárbara falou, que eu também concordo, eu lamento a forma que a KZTV conduziu toda essa situação depois. Porque, assim, a gente não conhece tanto a Denise pra saber se ela tava brincando ou não, é uma novidade pra gente, ela também ali apresentando um programa. Ficou parecendo que ela conduziu de uma forma meio ruim, mas a gente também não sabe, podia ser uma brincadeira, né, e pra ela tá tudo bem. Mas cabia à KZTV, e acho que ainda cabe, eles falarem sobre o excesso de hate que isso tudo gerou, né, que a gente tem que combater. os problemas todos de saúde mental que a gente fala, e todas as coisas que estão ligadas a isso, eu acho que faltou um posicionamento mais... Galera, vamos levar mais leve as coisas, não pesem as coisas, não pesem a mão em cima de uma convidada que estava aqui, que o nome já é blogueira de baixa renda, ou seja, é um personagem de humor, é um personagem que vem aqui pra brincar. Então, assim, acabaram levando aí de uma forma ruim, e acho que muito por conta do posicionamento da KZ. Eu acho que é um programa, obviamente, de humor, junto com a blogueira de baixa renda, o outro convidado era o Daniel Furlan, que é um dos, talvez, o maior humorista da geração dele e tal. Então, é óbvio, eu vi muitas críticas falando, porra, é um programa de transmissão de Olimpíada, isso não tem o menor cabimento, esse tipo de assunto, sei lá o quê. você pode até questionar o tipo de programa, falar assim, não, isso não me interessa, isso eu não acho legal, eu prefiro um negócio mais focado no jornalismo e tudo mais, mas eu não acho que estava num lugar errado editorialmente. Você pode, e aí acho que você tem todo o direito de falar assim, eu não acho legal esse tipo de assunto, eu acho esse tipo de pauta invasiva, eu acho esse tipo de pauta desrespeitosa, eu acho que isso não é uma brincadeira que é legal porque parece que tem um monte de ramificações na vida das duas jogadoras envolvidas nessa fofoca e tudo mais, você pode, eu acho que é legítimo você não gostar desse tipo de assunto e tal, mas você virar toda a bazuca sem o contexto do programa, que é um programa chamado Zona Olímpica, na Casé TV, tá ligado? Tipo, porra, eu acho que tem também um pouco de, cabe um pouco de parcimônia, eu acho, dessa reação e eu concordo com vocês que a Casé lidou muito mal, eu senti que jogaram toda a responsabilidade pra blogueira de baixa renda num contexto que não era necessário e que na verdade o fruto de toda a polêmica foi que os apresentadores lidaram muito mal sem nenhum jogo de cintura, a verdade é assim, ficaram rendendo, mas sem querer render com um puta de um climão e sei lá o que, eu achei constrangedor a intervenção da blogueira de baixa renda, a maneira como ela falou, sabendo que a Denise é uma pessoa do meio de convívio das duas moças ali e tal, porra, acho que poderia ter sido feito de outra maneira por parte da blogueira de baixa renda, concordo, mas acho que muito pior foi a condução do episódio todo, o vídeo é doloroso de assistir, eu aplaudo o profissionalismo da Bárbara Sarim que conseguiu assistir mais de uma vez, é sofrido aquilo lá, entendeu? Mas, ainda assim, acho que eles poderiam no dia seguinte ter falado, galera, aqui é zoeira, vimos que pegou mal o papo lá de ontem, conversamos aqui, vamos tomar mais cuidado, blogueira de baixa renda, te amo, e é nóis, e vamos nessa, porra, entendeu? Eu acho que isso é um pouco mais, sei lá, mais legal, tá bom? Tem muito chat sobre isso, essa foi uma da, olha, sempre, a fofoca, a baixaria, a...